Ajude o canal comprando uma das nossas camisas ou foto, link na descrição Seguinte galera, esse vídeo aqui eu demorei um pouco para tá gravando Eu gravei o outro aí, do emote, caso você não pegou, pegue aí Porque eu tinha acabado de chegar no futebol, eu tomei um banho e já fui gravar Eu já tô aqui pra gravar pra vocês da capa, beleza? O da capa é o seguinte, no game nós tem essas moedas que nós ganha fazendo os óbvios Basicamente o stage 1, stage 2 e o stage 3, beleza? E pra tá ganhando item você vai ter que ter 50 mil desse daqui Você vai tá falando aqui ó mano, chapa T1, você pode falar em qualquer um que vai tá aparecendo mesmo Você clica aqui, segura aí um pouquinho e aqui tá o item que você tá comprando, beleza? Infelizmente é limitado né mano, caraca a foto não tá nem carregando Só o emote galera, que não é limitado, é basicamente itens com cópias infinitas Pode pegar quando você quiser, beleza? Já esse daqui que é basicamente a capa, você vai ter que tá comprando aqui por 50 mil Aqui embaixo até mostra quantas cópias tem e o resto vai tá liberando depois, beleza? Que nem até aqui ó, o chapéuzinho do pouco que eu falei pra vocês que eu gostei bastante Assim que o jogo bater 20 mil curtidas, eles vão tá liberando Então caso você não curte o jogo, curte aí pra tá liberando esse chapéuzinho de graça pra nós, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo Lembrando, entre no Google Discord caso você estiver com dificuldade para tá fazendo o hobby Lá tem a galera que pode tá ajudando vocês E fui!